Bom dia, viemos aqui nos bicicletários pegar essas bicicletas do Itaú para dar uma voltinha aqui na lagoa que é linda Só que por enquanto só tem essa, só tem uma bicicleta, a gente vai ter que achar outra depois O problema é que hoje diz que vai chover, o céu pra lá tá meio feio Ai meu Deus, conseguimos outra Não tem uma caminhada É isso aí? Não tem uma caminhada Vamos! Vamos, vamos! O que você achou, amor? Achei tranquilo, de boa E isso que eu sou meio sedentário, não é? Mas eu sou um pouco sedenta Gente, depois de dar a volta de bicicleta Como não começou a chuva A gente decidiu ir pra praia E aí agora a gente veio em casa se trocar E eu passei numa banquinha pra comprar um livro Eu esqueci O livro que eu ia trazer em Pelotas Então eu parei numa Dessas banquinhas de revistas, sabe? No meio da rua E encontrei esse livro aqui, chama Ler, Viver e Amar Eu nunca ouvi falar, mas eu li aqui atrás E me pareceu legal Uma comédia romântica, assim E ele custou muito baratinho Olha aqui, ele custou R$ 1,90 Super baratinho Não rolou praia Aí nós demos uma volta no centro No centro não Pra Ipanema, nas lojinhas E gente, a gente andou muito, 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 muito Tipo, do fim de Ipanema Até com a Copacabana E aí paramos aqui no Starbucks Tava com saudade do Starbucks Quem viu meus vlogs de Londres Lembra que eu só comia lá Que bonitinho Uma carinha O que que é uma carinha? O meu nome O meu batom Então eu não tenho carinha E não tô muito pra tocar Não 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 gostou muito as comidas do Starbucks Estamos lá Não Ele veio comer no box E eu não tomo taxa de food, né Já convém pra vocês Cheguei aqui e disse que tava um cheiro ruim, né De tão desacostumada que eu tô com isso Ai, eu tô com a sua filha de maçã Ai Meu batom retorno Ai, eu queria saber se eu não me mando retorno Eu tô cantando Se a gente chegou errada Que erro aí Estamos saindo Que eu vou calabora Vou mostrar um vídeo de comprinhas da Xux Hum, tô impressionada Vou postar o look no Instagram Não sei se vocês já me seguem por lá Mas eu vou seguir Porque eu sempre posto o look por lá E várias fotinhos legais Tô bem dedicada ao Instagram Nós vamos sair Pra jantar junkie de novo Esse batom que eu tô usando É um dos que eu comprei na MAC ontem Mas não vou falar qual é Depois eu mostro no vídeo de comprinhas Tá se soltando, viu Nossa senhora, que delícia Amor, o que que é isso aqui? É cebola, será? Ai, vem cebola e a gente nem viu Tudo bem Gente, muito boa a pizza E chegou muito, muito rápido Juro, não demorou nem 10 minutos, né amor? Nem 10 minutos Muito boa Eu recomendo Vou deixar o nome aí pra vocês verem Gente, sério, olha a massa Dá pra ver que é bem caseira, bem artesanal E é muito, muito gostosa Sério, né? Se vocês quiserem comer Se quiserem uma, que seria boa Vamos nessa daqui Oi gente, fui na farmácia Pra comprar Bepantol Porque aqui as minhas narinas Elas ficam, às vezes Elas ficam muito secas Chegam até a descascar Fica doendo um pouquinho Não sei porquê Porque eu tenho a pele mista Oleosa, assim Então Mas aqui fica muito seco Me arde Oi Tá bom Então eu durmo com Bepantol aqui Quando tá assim Só que eu não tinha trazido Bepantol E fui comprar E gente, na farmácia Tava 60 e poucos Caiu Fiquei em choque Com esse preço Em Pelotas A gente compra por 32 reais Aí acabei comprando Esse que é labial Eu vou tentar passar o labial aqui Acho que Tomara que funcione Porque eu não queria pagar O dobro do que eu pago Em Pelotas Bom dia, gente Hoje o dia amanheceu melhor Graças a Deus A gente, quando a gente veio A gente sabia que a previsão Era de chuva, né Então a gente já tava esperando Chuva uns dois dias Graças a Deus A chuva que vinha Veio só ontem Hoje tinha um pouco De previsão de chuva Mas nem tá chovendo Tá um sol super bonito E vou mostrar pra vocês Como é que eu faço A minha maquiagem de praia Não é nada demais Na verdade é assim Pra praia até Que é um pouquinho demais Mas assim Eu não faço maquiagem sim Porque eu vou pra pra praia Como eu tô aqui no Rio Então eu tô batendo bastante fotos Inclusive meu Instagram Tá cheio de fotos Se vocês quiserem Conseguir por lá Então a primeira coisa Que eu vou fazer É passar um corretivo Eu trouxe esse da Maybelline Mas eu confesso Que eu não sou muito fã dele Eu vou passar ele Aqui nas olheiras Vou espalhar com a minha Beauty Blender E aí com esse corretivo Da Tracta Que ele é um pouquinho Mais escuro Ele não é pra iluminar Eu vou esconder essa espinha Que eu falei pra vocês Que ele é muito bom Ele é bem grossinho Ele dura bastante Vou esconder outras assim Outras marquinhas Que eu tenho Daí eu gosto de passar Um pozinho Que aí passa um Que esse corretivo Dure mais E também Porque ele também Dá uma secada Assim na pele Na pele que tá Com protetor solar Porque protetor solar É meio oleosinho E eu também faço Dois tons de pó Porque sim Eu sou assim Já que eu trouxe Desde que eu comecei A fazer isso De usar dois tons de pó Eu não consigo mais Não fazer Pra mim faz muita diferença Vou pegar meu pozinho De contorno Podia ser um bronzo Uma coisa assim E eu vou fazer bem de leve Assim ó Só uma passada Só pra não ficar com a cara Super chapada Sabe? Dá uma corrigidinha Na sobrancelha Só que sério Isso é muito opcional E eu também faço Bem de leve É que assim ó Eu acho que a sobrancelha É muito falhada E a sobrancelha É uma coisa que faz Muita diferença Na maquiagem No rosto assim Na expressão do rosto Principalmente pra tirar foto Agora um pouquinho De rímel E eu não passo muito Eu passo só um pouquinho Só pra não ficar sem expressão E aí eu passei Só nos cílios de cima E bem pouquinho Nos cílios de baixo Eu nem passei E pra terminar Isso nem sempre eu faço Porque eu tinha esquecido de fazer Eu boto um bala Uma coisa assim Eu ainda tô com bastante olheira Mas é porque eu recém acordei E eu tenho muitas dessas bolsinhas Dá pra ver que a minha espinha Ainda tá um pouco aparente aqui Mas é porque realmente É uma coisa bem levezinha Apesar de ter bastante produto É uma coisa bem levezinha Que é principalmente Pra eu poder tirar foto Fica mais bonitinho E tá É isso Voltamos na praia E eu vou fazer mais algumas comprinhas O Bruno que ficou descansando no quarto Gente, isso com certeza vai ter vídeo de comprinhas Decidimos pegar as bikes Pra ir até o shopping Vamos ter que pedalar muito Mas olha a roupa que eu botei Não sei como é que vai ser Vamos tentar Eita Eita Eu não vou acabar com a roupa Não, não Pau Não, não vou acabar com a roupa que eu botei Gente, é muito divertido Tem o caminho certinho Pra andar de bike Até chegar aqui no Rio Sul Desde Ipanema Até Copacabana É muito linda Copacabana da noite Apesar que eu já conhecia Mas enfim Sério, vale muito a pena Pegar essas bikes E andar por tudo que é lugar É muito divertido Tu conheces Vai rápido Sério Adorei Apesar que eu já conhecia